Está na linha para conversar com a gente, com o ouvinte da CBN, o deputado federal Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. Deputado, muito bom dia, obrigado por nos atender, seja bem-vindo. Bom dia, Anadédia, bom dia, André Aza, um prazer estar aqui participando com vocês. Deputado Kim Kataguiri, líder também do MBL, pergunto para o senhor o seguinte, para começar, PEC dos Precatórios, passou ontem na comissão especial, vai a plenário na semana que vem, a nossa impressão é de que passará facilmente, rápida e facilmente, porque afinal de contas libera espaço para a tal emenda do relator e tudo mais. Qual é a impressão do senhor a esse respeito? Eu tenho a mesma impressão, o Centrão não tem nenhum apreço por regras fiscais, pelo contrário, é um grupo político que se elege com base no gasto público, é um grupo político que se elege levando obras, para os seus redutos eleitorais, então quanto mais emendas, quanto mais, e não importando quanto o país se individe para isso, ou quanto a inflação aumente para isso, quanto mais obras eles puderem levar para os seus redutos eleitorais, quanto maiores forem as emendas de relator e as impositivas de bancada individuais, melhor para eles, né, então eu não vejo grandes dificuldades. E, diante da necessidade de viabilizar o Auxílio Brasil, teria alternativas melhores? Não tenho dúvida nenhuma que teria alternativas melhores, né, dentro do teto de gastos, você poderia, falando das próprias emendas de relator, né, o número de emendas parlamentares do governo Temer para o governo Bolsonaro triplicou, né, o orçamento reservado emendas parlamentares triplicou do governo Temer para o governo Bolsonaro, e o governo Temer foi um governo que aprovou o próprio teto de gastos, que aprovou a reforma trabalhista com fim de imposto sindical, que aprovou a reforma do ensino médio, que enfrentou duas denúncias e utilizou emendas parlamentares para negociar a defesa nas suas denúncias no plenário da Câmara dos Deputados, e que, ainda assim, gastou três vezes menos em emendas parlamentares, né, mesmo na articulação política, o governo Bolsonaro é um absoluto desastre, né, gasta muito, entrega muito pouco, você não teve aprovação de reforma administrativa, você não teve aprovação de reforma tributária, matérias muito pouco relevantes que foram levadas em frente pelo governo, né, até a discussão de dois meses ali sobre voto impresso, dois meses que poderiam ser muito bem aproveitados, a gente falar sobre uma exigência, por exemplo, simples, que abriria já um espaço fiscal de 15 bilhões de reais, que é o cumprimento do teto do pagamento do funcionalismo público, né, se a gente acabasse com super salários no legislativo, no executivo, no ministério público, no judiciário, nos tribunais de contas, isso já daria uma economia anual de 15 bilhões de reais. A reforma tributária também, que o governo jogou no lixo, né, a discussão que estava sendo feita pelo Congresso Nacional e que poderia já dar um crescimento, né, um aumento em um ponto, até dois pontos percentuais aí no crescimento do PIB no curto prazo também, ajudando a abrir, ajudando a abrir espaço, ajudando a gerar receita, né, para justificar um aumento do auxílio, enfim, espaço para isso, você, o governo teve diversas oportunidades de cortar gasto, mas mesmo em coisas absolutamente inúteis e sem relação com políticas públicas, como o aumento do, no próprio salário que o Bolsonaro deu e para todos os militares que acumulam cargos na administração federal, o governo foi no sentido contrário, né, aumentou no que pôde, aumentou os gastos e a gente está na situação que a gente se encontra hoje, né, com essa tentativa aí de furar o teto de gastos e trocar o nome do furo para dizer que ele não foi furado. Deputado, gostaria de ouvi-lo sobre, digamos assim, a gestão de Arthur Lira do plenário e da economia interna do Parlamento, da Câmara, o modo como ele tem tocado a agenda, imposto a agenda, pode-se usar essa palavra, o que a gente chama aqui de tanque Lira, trator Lira. Qual é a impressão do senhor? Minha impressão é que o presidente da Câmara dos Deputados se desgasta cada vez mais, né, o trator Lira parece estar com o pneu furado, né, já, sua principal pauta aí recentemente foi a PEC da vingança, né, a mudança na composição do Conselho Nacional do Ministério Público, nas atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, não conseguiu votos suficientes para aprovar, né, outra grande matéria, aliás, a primeira PEC que ele tentou, né, saído depois da sua vitória, né, fortalecido pela sua vitória, com ampla margem de votos para a presidência da Câmara dos Deputados, a primeira PEC que ele tentou pautar foi a PEC da impunidade, né, ampliação do foro privilegiado para os parlamentares, ele também não conseguiu aprovar e agora, né, ameaça aí os deputados que recebem, né, as emendas extra-orçamentárias, as emendas do orçamento secreto do governo, das emendas de relator, ameaça esses parlamentares cortando as emendas dele e aumentando o próprio desgaste, né, e sentindo o cheiro de sangue já, você tem a movimentação do Valdemar da Costa Neto, do PL, né, para construir uma alternativa para a presidência da Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Então, né, bancando essas pautas sem diálogo, sem nenhuma construção política, atropelando a Comissão Especial, atropelando a Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da Câmara não tem conseguido aprovar suas pautas e, para além disso, mesmo com um poder gigantesco sobre o orçamento, tem se desgastado na sua própria base, nos parlamentares que votaram nele e elegeram ele para a presidência da Câmara. E nesse caso, por exemplo, da PEC do Conselho Nacional do Ministério Público, né, a PEC da Vingança ou o PEC do Gilmar, qual a expectativa aí para os próximos tempos, né, está havendo realmente esse processo de apurar quem são os deputados considerados traidores nessa votação, vai ser colocado, ao que parece, para votar o texto original, o que está para acontecer nesse processo na Câmara em relação ao presidente Arthur Lira? A expectativa é que seja pautado o texto original, não sei se na semana que vem, não sei se ele vai ter tempo para ir atrás de cada um dos parlamentares e conseguir fechar esses apoios, na minha avaliação, eu acho muito difícil se o substitutivo, que já tinha feito diversas concessões, não conseguiu, estava um texto muito mais suave, não conseguiu ser aprovado no plenário, eu duvido muito que o texto original, que é mais duro, que é mais direto na mudança das próprias atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público, fazendo com que ele tenha o poder de anular inquéritos e outros atos administrativos dos promotores, sem decisão judicial, né, que ele tenha mais poder de revisão sobre os atos do Conselho Nacional do Ministério Público, que a Câmara, sem a lista quíntupla, né, que era prevista no último substitutivo, possa indicar qualquer nome, né, do meio jurídico para a Corregedoria Nacional do Ministério Público, então, na minha avaliação, é muito difícil, com o texto mais duro, com o texto original, você tem uma votação, você tem uma aprovação em plenário, mas o presidente Jardim Lira ainda não desistiu e o texto deve ser pautado. Deputado, deixa eu te fazer uma provocação aqui, afinal, a gente tem um minuto. Eu escrevi, falei, ainda em 2018, ao fim da eleição, e continuo com essa opinião, que essa legislatura é a pior da história. O senhor concorda? Olha, infelizmente, eu tenho que concordar. É um nível muito baixo, né, principalmente os parlamentares que vieram puxados ali por deputados bolsonaristas, Eduardo Bolsonaro, por Jorge Hasselman e por essa turma que é um grupo de parlamentares que boa parte deles é novo, né, nunca tinha exercido um mandato eletivo, mas tem vícios piores até do que os parlamentares mais antigos, né, não se interessam pela pauta de plenário, pela discussão de mérito, uma questão só de se a pauta foi enviada pelo governo, se não foi enviada pelo governo, um adesismo cego, né, um adesismo bovino, as pautas do governo, e a mesma negociação de cargos e emendas que você vê em legislaturas passadas, só que com parlamentares muito menos qualificados nos méritos das matérias que estão sendo discutidas. Então, infelizmente, André Asa, eu tenho que concordar com você e com a previsão que o Ulisses Guimarães fazia, né, de que quando era confrontado aí alguém dizendo sobre, alguém falava sobre a qualidade do parlamento, né, ele rebatia dizendo, bom, você está achando isso daqui ruim, espera o próximo. E aí Obrigado.